Primeira Jornada Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. O marketing é uma área de atuação com muitas possibilidades. Não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que alguém que olha para todas elas ao mesmo tempo, né? Aqui na série especial do Primeira Jornada com ex-estudantes da SPM, agora é a vez de conversar com a Bárbara Zarpelon, gerente de marketing do iFood. A Bárbara já começou a vida acadêmica em grande estilo, ela foi a primeira colocada geral do vestibular 2006 da SPM Sul e por isso ganhou uma bolsa para estudar a publicidade. A carreira dela pode ser o que chamamos de meteórica. Depois de uma breve passagem pela Ogilvy, ela entrou no grupo RBS e em menos de cinco anos já assumiu seu primeiro cargo de gestão na área de marketing. E hoje ela é gerente de marketing do iFood, que em agosto de 2022 se tornou a startup mais valiosa do Brasil e a segunda da América Latina. Então hoje a gente vai conhecer essa grande profissional. Durante a nossa conversa, a Bárbara está cuidando do seu afilhado, por isso de vez em quando você vai ouvir o Chorinho de Bebê, tá? Seja muito bem-vindo à primeira jornada, Bárbara. Ai, muito obrigada, gente. Estou muito lisonjeada pelo convite. A gente que tá. A gente quer saber toda essa sua trajetória que foi, assim, extremamente rica. Acho que tem muita coisa para você contar aqui para a gente. Vamos começar lá do comecinho. Quando você era criança, você já pensava no que você queria fazer quando crescesse? Teve alguma coisa que te levou a escolher o curso de comunicação e publicidade? Como é que foi? Eu pensava. Eu sempre conto que eu sempre tive certeza que queria trabalhar muito. Quando eu era criança, eu tinha muito em mente duas profissões. Eu queria ser cabeleireira pela manhã e caixa de supermercado à tarde. Então, à medida que eu fui crescendo, fui ganhando repertório, mas o universo da comunicação sempre me chamou atenção. Eu terminei o colégio muito focada no curso de jornalismo. Era o que eu imaginava fazer. E fui, à medida que a gente vai também amadurecendo numa época da vida, né? E se descobrindo, entendendo as motivações e tudo mais. E aí eu comecei a me dar conta que era menos sobre jornalismo e mais sobre comunicação. Muito por eu ter entendido, com base em outras experiências, que o universo de negócio também fazia parte da minha vida. Os meus pais são comerciantes, são empreendedores. Então, eu entendi que tinha um gosto por isso. E aí, à medida que eu fui estudando possibilidades, foi quando eu descobri que tinha na ESPM. Acho que a ESPM me ajudou muito a abrir esse campo de visão, porque até então, tinha estudado um pouquinho sobre o que jornalista fazia, depois sobre o que publicitários faziam. Mas foi a ESPM que me mostrou essa outra vertente de que, não necessariamente publicitário, só trabalha com propaganda. E aí foi quando eu entendi que, cara, é isso que eu quero. E aí, então, foi quando eu consegui ter esse norte mais claro do que que era pra mim, do que que eu achava, né? Porque eu tinha 20 anos. Do que que eu achava que realmente ia dar certo pra mim dentro desse grande campo da comunicação. Então, foi essa, mais ou menos, a minha jornada. Legal, legal. E acho até legal um ponto que você trouxe aqui no finalzinho, falando que, entrando na faculdade, você conseguiu entender que publicidade era muito amplo, né? Assim, tem muitas opções. Pensando até um pouquinho nisso, nessas diferentes opções, né? Tem criação, mídia, planejamento, atendimento, marketing. Como que foi pra você escolher esse caminho, né? Dentro de tantas possibilidades, como é que você conseguiu entender o que que fazia mais sentido pra você, o que que você tinha mais a ver, enfim? Eu acho que tem duas coisas. Um, a grade disciplinar da ESPM, desde o primeiro semestre, eu lembro que eu tinha cadeira de sociologia, cadeira de métodos criativos e uma cadeira de estatística. Então, assim, desde o primeiro semestre, inclusive, eu lembro que na época eu fiquei puta, assim, de, putz, eu já vou ter, eu escolhi ser publicitária, eu já vou ter cadeira de estatística no primeiro semestre. E que hoje eu vejo que foi maravilhoso justamente pra expandir a visão pra além da coisa da criatividade. Então, eu acho que a grade, já no primeiro semestre, te convidando a enxergar diferentes vertentes. E eu acho que tem uma coisa que pra mim também foi muito importante, é um conselho que eu sempre dou, que é o trabalhar desde o primeiro semestre, em qualquer estágio que seja. Porque também dentro do trabalho, a gente vai tendo a oportunidade de consolidar o aprendizado que o dia a dia da faculdade traz. Essa pra mim foi uma combinação muito rica. O dia a dia na SPM, na faculdade, com uma grade de aulas e de professores, com culturas diversas e áreas de atuação diversas, né, porque isso também foi muito rico pra mim, a coisa dos professores da SPM fazerem parte do mercado de trabalho. Então, assim, sempre que eu precisava de um conselho, eu tinha, sempre precisava, né, daquela teoria aplicado à prática, eu tinha. E eu também tinha possibilidade de exercitar isso num estágio, num trabalho. Então, eu acho que essa combinação, pra mim, foi riquíssima. Pra conseguir chegar depois, né, nos caminhos que, por onde eu trilharia. Legal, até você falar mesmo dessa questão da rede que você vai criando já dentro da faculdade, né? Os profissionais que estão atuando no mercado também são os que dão aula, isso te faz criar essa rede de contatos que é super importante lá pra frente, né? E, Bárbara, você acha que, assim, essa coisa de você já ter essa vivência prática que você comentou, que você acha super importante, né, já começar a trabalhar desde o começo, fez com que a sua carreira se consolidasse tão rapidamente, né, da OGV até o iFood, foi super rápido. Como que foi isso? O que você acha que levou a isso? E desafios, né? Vamos falar da parte complicada e difícil também. Pra mim, a combinação, de novo, tá na entrega de conteúdo que eu tive na SPM, combinada com o trabalho. E aí, de verdade, assim, não poderia ser diferente do que metade da responsabilidade pra cada lado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar desde o primeiro semestre em agências muito boas, né? Depois eu fui pra RBS, que é o terceiro maior grupo de comunicação do Brasil, filiada da Globo aqui no Rio Grande do Sul e tal. Mas o grande ponto é, eu também só consegui, sendo, assim, simplista, eu acho que eu prosperei na carreira por ter começado cedo, mas também porque eu tinha um background técnico excelente. Inclusive, né, eu falei da cadeira de estatística no primeiro semestre, a minha carreira acabou evoluindo pra uma carreira bem de marketing mesmo, que é ali a combinação, sim, da publicidade, da propaganda, mas também com a visão do negócio. E eu só consegui isso justamente por um background de metodologia de marketing, de visão ampla de olhar o marketing pra além da comunicação, mas também olhar como é que eu sei se essa campanha deu resultado ou não sei. Como é que eu sei se ela é sustentável pra empresa? Deu EBITDA? Não deu EBITDA? Que no fim do dia é hoje a grande busca dos profissionais de marketing. Então, eu acho que foi uma... Eu tive aí um pouco de sorte, né, porque quando a gente tá ali com 18, 19 anos, nem sempre a gente escolhe exatamente o caminho. Eu acho que a gente vai tirando da frente algumas coisas que não são, mas por saber o que não é. E eu acabei dando muita sorte de ter tido a felicidade de entrar na SPM, que associada ao meu desejo de trabalhar desde cedo, putz, me deu um estofo técnico ali que eu me vi passando na frente de muita gente que, putz, não tava tão preparada. Sabe aquele momento, assim, que a sorte encontra o trabalho? Eu me vi muitas vezes nessa situação, assim, de ter uma cadeira maior no time e ter gente daqui a pouco que tava mais tempo esperando por aquela cadeira do que eu, mas eu tinha ali o ferramental técnico que, felizmente, eu tive a oportunidade de ter na SPM. Então, eu acho que, de novo, é sobre a combinação das coisas, sabe? Sim, sim. Acho super legal até, Bárbara, um ponto que você trouxe sobre a cadeira de estatística, né, que você falou. Acabei de entrar e vou ter que, sabe, ter aula disso. Não era o que eu tava afim. Mas eu acho muito legal, inclusive, você falar, olha só, às vezes você acha que o seu caminho vai ser de uma certa forma, mas tem umas coisas que não te interessam tanto, mas que podem, no futuro, te direcionar super, né? Te colocar em outros lugares, te dar mais possibilidades também, né? E não foi só a cadeira de estatística, porque teve estatística 1 e 2, depois métodos quantitativos, aí teve economia, muita coisa. Aí chega aquele momento em que a gente precisa escolher, né, no meio da faculdade, na minha época era assim, pelo menos, em que a gente podia escolher sobre a trilha de criação ou de gestão. E nessa altura do campeonato lá atrás, eu já tinha definido pelo caminho de gestão, e aí eu descobri que, pelos próximos dois anos, eu teria quatro cadeiras de finanças. E aí eu, putz, achei que eu tinha vencido a estatística. Não, aí vieram as cadeiras de finanças. Inclusive, eu quero mandar um beijo, ela é professora na SPM ainda, para a Frederique, que o primeiro semestre dela como professora na SPM foi o primeiro semestre da minha turma, então foi uma coisa super nova. Até hoje tenho contato com ela, então, sobre aquilo que a gente falou no começo, né, das relações que antes eram de professor e aluno, e aí vão se transformando em relações de trabalho. E foi ótimo. E ter as cadeiras de finanças exatas, eu acho que ninguém que entra num curso de publicidade se acha bom, em exatas, e tampouco quer ser, né, a gente quer geralmente fugir. E para mim foi muito um ponto, em muitos momentos eu vi que esse foi um ponto de diferencial para mim, ser uma publicitária que sabe fazer conta, a grosso modo, sabe? Então, foi difícil fechar balanço, fazer DRE, mas hoje em dia é muito bom ter mais familiaridade com essas disciplinas também. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com esse bate-papo super bacana com a Bárbara. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Gente, estamos de volta com a Bárbara para entender um pouco mais da sua atuação profissional e o papel do profissional do marketing. Conta para a gente um pouquinho. Todo mundo já ouviu falar sobre marketing, né? Mas eu acho que é legal você contar aqui para nós sobre exemplos mesmo do seu dia a dia, como que é a sua rotina como gerente de marketing, qual o seu papel dentro do iFood. Só para ficar mais claro, assim, para quem está ouvindo. Bom, o marketing, ele é extremamente amplo, né? A gente tem diferentes frentes de atuação. Hoje, eu estou num campo, numa vertente mais estratégica do marketing. Então, hoje, o meu time, ele olha para planejamento e calendário. E a gente faz também alguns PMOs de projeto dentro dessa visão de calendário. Então, basicamente, a minha missão dentro dessa área é um pouco mais de backstage, assim, né? A gente vê as grandes campanhas do iFood na rua e tal. O papel da minha área é a construção de calendário de marketing que o iFood tem. Então, o meu time trabalha com uma visão de calendário anual. A gente desenha o que vão ser dentro da estratégia do ano fiscal do iFood, os desafios da empresa e tal. A gente desenha um calendário de marketing para aquilo. E aí, o meu time trabalha na entrega não só da visão desse calendário anual, mas também do detalhamento tático das ofertas de dois meses para frente. Então, hoje, a gente está trabalhando para entender, lá na Black Friday, o que a gente vai dar de oferta, como é que a gente vai trabalhar isso para o consumidor. Então, de novo, né? Quando lá atrás, quando eu pensava em publicidade, eu pensava muito na criatividade, na campanha indo para a rua. E hoje, o meu trabalho é o contrário disso, porque a gente tem que estar ali sempre um ano, três e seis meses antes, planejando o que vai estar por vir, amarrando. Então, hoje eu faço uso de tudo aquilo que no meu primeiro semestre falavam, que é o marketing, é holístico, né? A gente olha diferentes frentes. É oferta, é como a gente traduz isso para o consumidor, é o quanto isso vai rentabilizar para a empresa. Então, hoje eu faço esse trabalho, trazendo um pouco de previsibilidade aí para o iFood. E aí, a minha área é responsável por desdobrar tudo isso para todas as áreas de comunicação, né? Para que a gente tenha uma comunicação alinhada e integrada. Eu brinco que dentro do iFood eu faço um pouco de trabalho de prever o futuro e trazer um pouco dessa previsibilidade que a gente enxerga para que todo mundo consiga operar o dia a dia com um pouco mais de temperatura sobre as coisas. Muito legal. Eu acho que ficou super claro. Eu acho também, esses exemplos que você deu, assim, né? Você acha que, assim, a sua formação em publicidade, acho que você já falou um pouquinho disso, mas acho legal pontuar. Te ajuda nesse dia a dia, no seu trabalho, Sua vivência como estudante te ajudou a te tornar a profissional que você é? Como você sente isso? Não, totalmente. Aqui a gente está falando muito sobre marketing. Acho que tem um ponto que é importante também, que é a liderança. Porque, inevitavelmente, à medida que a gente vai prosperando na carreira, por mais que se escolha um caminho de especialista, o caminho de gestão de pessoas, ele sempre vai se conectar e, em alguns momentos, também ele vai ser decisor sobre a ascensão ou não. E aí eu trago isso da liderança, porque eu tenho recordações, assim, sobre isso que eu falei do ferramental técnico, né? Que eu tive a oportunidade de ter na SPM, que foi desde a cadeira da estatística, que é sempre lembrada, né? Mas também da teoria da comunicação. Então, essa combinação, mas também com a visão de liderança que a gente consegue ter dentro da SPM. Eu acho que a SPM provoca um lado até para além da liderança, que é nos provocar a ser empreendedores em absolutamente tudo que a gente faz. Acho que tem a veia do empreendedorismo, que é muito forte de tratar como seu, e isso, inclusive, colabora para esses momentos em que a gente precisa se ver na liderança. Então, tem uma coisa também que eu, vira e mexe, eu recordo, quando estou em alguma grande reunião, em algum projeto que é multidisciplinar, que também era uma coisa que eu não gostava muito, mas que hoje eu vejo que é ótimo, que a SPM tinha modalidades, nos últimos semestres ali, em que a gente tinha, junto com o TCC, a gente tinha cadeira de trabalho, os projetos multidisciplinares, que era justamente assim, eram projetos em que a gente tinha oportunidade de conduzir de forma integrada, com cadeira de mídia, cadeira de planejamento, cadeira de negócio, para justamente trazer essa visão 360. E aí, eu lembro que pegar um desafio em que a gente tinha que olhar desde o desenho da persona, entender quem era o consumidor, até entender precificação do produto, não é muito diferente disso que eu faço hoje no meu trabalho. Então, lá atrás, eu estou falando, nem vou fazer as contas aqui para não ficar denunciando a idade, mas eu acho que, de novo, é sobre eu ter tido, quando eu cheguei no mercado de trabalho, já não era algo novo o que eu estava vivendo. Eu já tinha ali a experiência do multidisciplinar, tanto de combinações técnicas e metodológicas, mas também como que eu lidero um time multidisciplinar, como que eu lido. Eu acho que as aulas traziam os ferramentais técnicos e as vivências ajudam aí no lado de soft skills, que a gente também é muito importante para toda essa pegada da liderança que eu estava comentando. Muito legal você contar sobre essa experiência na faculdade, o quanto ela te trouxe. Imagino que é aquela sensação boa mesmo, de falar assim, poxa, eu estou muito preparada para isso aqui, estou segura, me sinto pronta para esse mercado, essa sensação é muito, muito importante. Bárbara, assim, para a gente finalizar um pouquinho esse tanto de coisa legal que você trouxe para a gente, tanto de informação, experiência, tem alguma dica que você daria para quem está começando a carreira, você acha que se você ouvisse lá atrás ia mudar as coisas para você, você tem uma dica para trazer para a gente? Eu acho que eu tive também um pouco de sorte de ter tido intuição e também sorte por ter ouvido coisas que fizeram muito sentido para mim. Uma delas foi trabalhe, entre no mercado tão cedo quanto for possível. E aí, quando eu fiz vestibular na SPM, eu lembro que eu vi o índice de 98% de empregabilidade ao terminar a faculdade e aí eu pensei, esse lugar é para mim, porque eu tinha muita vontade de trabalhar e tudo mais. E eu lembro no primeiro semestre de ter ouvido uma colega que estava um pouco mais à frente comentar que, cara, tem que trabalhar porque aí tu vai saber o que que tu gosta e o que que tu não gosta. Então, eu diria que fazer uso dessa potência que a SPM tem em posicionar os alunos no mercado para ir a mercado desde cedo é muito bom. E eu também sugeriria que explore absolutamente tudo que a faculdade tem para oferecer, porque na minha época era empresa júnior, eram oficinas todos os dias à tarde de planejamento, de criação, de gestão de negócio. Então, o grande ponto é os quatro ou cinco anos da faculdade ali, eles são para ser intensamente vividos. Não é o momento de ah, eu quero sair da faculdade com o melhor emprego, etc. Não, é o momento de extrair todo conhecimento possível. E eu acho que eu dei esse pé quente de ter ouvido conselhos desse tipo e ter conseguido exercitar. Então, é o que eu diria hoje para alguém que está ingressando no curso ou escolhendo ingressar na carreira. Muito legal, porque quem ouvir esse episódio também vai ter a sorte de te ouvir, né? Quem sabe lá para frente alguém vai falar a mesma coisa que você. Eu ouvi um episódio e a Bárbara falou isso para mim. Eu acho que vai mudar muita coisa. Bárbara, te agradeço muito pelo papo. Eu acho que você trouxe muitas coisas legais sobre a sua experiência, sobre toda essa caminhada sua. E acho que quem ouviu isso aqui vai sair bem mais consciente, com mais noção do que quer, do que busca e de como é mesmo o mercado. Te agradeço muito, viu? Ah, imagina. Eu que agradeço o convite. Eu sou uma eterna fã da SPM, então sempre que sou convidada faço questão e agradeço super o convite e o tempo de vocês. Ó, depois desse papo eu tenho certeza que você entende melhor a área de marketing e o que se espera de um profissional formado em comunicação e publicidade, não é? Não esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e classificar o programa. Primeira Jornada Produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira Roteiro Lucas Scherer Produção Thaís Santiago Edição Caio Corraini Coordenação Geral Maremoto Caio Corraini Até mais! Fui! Este podcast foi editado pela Maremoto. E aí